Uhul! Ele é Globo! Alô, alôzinho pra Globo aí, mô! Amarul, é gelando-te! Alô, Tapila! Alô, Aldogão! Alô, Alô, Alô! Oi! Quem? Peraí, 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 peraí! Volta, volta! Tô voltando? O que foi? O que foi? O que você viu lá? Jacaré? O que você viu aí? O que foi? O que foi? O que? Parmeiro não tem mundial! O Parmeiro, nem no Pantanal! O Palmeiro não tem mundial, nem no Pantanal! Ascimações, piatão! Ai, 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 chega, chega, não vai ganhar nunca.